Não mudará o nosso vida Não falhará o seu poder Cumprir-se-á os planos seus Em Deus a luz e saberes O Senhor não mudará Seus intentos cumprirá Firme permanecerá Pois há em Deus perfeição Se formos nós fiel a Deus Também fiel se mostrará Triunfará os filhos seus Deus Pai jamais falhará O Senhor não mudará Seus intentos cumprirá Firme permanecerá Pois há em Deus perfeição Em breve irá passar o céu Também a terra passará Mas eterno nosso Deus Que vida eterna nos dá O Senhor não mudará O Senhor não mudará Seus intentos cumprirá Ninguém permanecerá Pois há em Deus perfeição Amém 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 Legenda Adriana Zanotto